Como sabemos, Demon Slayer é um sucesso no Brasil e no mundo por conta de várias conquistas e por toda a história do anime. E sabemos que um dia esse anime irá terminar e ficaremos com a saudade desse maravilhoso anime e sua bela história. E vocês sabem aí galera qual a ordem cronológica do anime? E onde e como assistir a todos os episódios de Demon Slayer legendado em português e dublado gratuitamente? Bom, hoje você terá todas as informações, então bora começar. Começando galera com a ordem cronológica de Demon Slayer. Demon Slayer é a primeira temporada que temos do início, quando a gente conhece Tanjiro, até ele se tornar um caçador de demônio e enfrentar as luas inferiores, no caso a lua inferior, o Rui. Também não só isso, mas conhecendo aí os Hashiras e um pouco mais aí do desenvolvimento do personagem e também seus aliados que ele terá aí ao longo de sua jornada, que é Zenitsu e também Inosuke. E em busca aí da cura da sua irmã Nezuko, que é o ponto focal aí do anime. Bom, depois aí dessa primeira temporada, temos Demon Slayer Mujin Train Movie. É isso mesmo, o Mujin Train Movie foi a sequência da primeira temporada. E logo após é Demon Slayer a segunda temporada aí com o arco do trem infinito, que é o primeiro Split Court. O que muda aí do Mujin Train Movie seria aí o primeiro episódio, que é a parte aí antes que eu juro o Rengoku entrar no trem. E no caso, galera, é algo que eu considero canônico e não canônico, porque não tem no mangá, mas tem no anime e ficou perfeito, então é algo que eu considero canônico. E aí a segunda temporada com o segundo Split Court, que é o arco do Distrito do Intertenimento, que foi maravilhoso. E com isso, temos aí depois Demon Slayer, o filme do arco da Vila dos Ferreiros, que contou aí com os últimos episódios do arco do Distrito do Intertenimento e o primeiro episódio do arco da Vila dos Ferreiros. Depois aí temos Demon Slayer, a terceira temporada, com o arco da Vila dos Ferreiros. E depois temos Demon Slayer, o filme do arco do treinamento dos Hashiras. É isso mesmo, que contou aí com os últimos episódios aí da terceira temporada, com o arco da Vila dos Ferreiros. Mas aí, primeiro episódio, basicamente pouca parte do primeiro episódio do arco do treinamento dos Hashiras. E depois agora Demon Slayer, a quarta temporada com o arco do treinamento dos Hashiras. Bom galera, esse é o único que ainda não saiu até o momento, mas lembrando que dia 12 de maio terá aí Demon Slayer, a quarta temporada. E até esses locais que eu vou falar pra vocês agora, tanto o aplicativo como o site, vai estar disponível, assim como tem todos esses que eu já comentei com vocês. E agora, onde e como assistir todos os episódios de Demon Slayer de forma cronológica. Irei passar, galera, tanto o site quanto o aplicativo. Então, começando aí com os aplicativos, temos a Crunchyroll. Lembrando que a Crunchyroll, galera, ela tem aí 15 dias gratuitamente, que depois você começa a pagar, temos aí XAnimes, que é gratuito, RumorAnimes, AnimesTV, AnimesBrasil, o BetterAnimes e também, galera, a Netflix. Sites, Crunchyroll, SubAnimes, AnimesOnline.site, AnimesBrasil, AnimesOnlineVip, a Netflix e também o BetterAnime. Todos esses sites estão disponíveis aí, Demon Slayer, tudo que eu comentei aí da ordem cronológica nesse vídeo. Galera, o vídeo de hoje foi esse, foi um pouco trabalhoso trazer esse vídeo pra vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês no like, na inscrição e comenta pra mim, galera, qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer. O meu personagem favorito, galera, é Xanimi Shinazugawa, o Hashira do Vento. Bom, galera, então foi isso. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, galera!